Olá, tudo bem? Aqui eu tenho um quilo de posta de peixe tilápia. Vou fazer uma deliciosa moqueca de peixe. Limpei, né? E vou temperar com... eu uso esse tempero. Peixe tanto frito, tanto cozido, eu uso esse tempero completo. Aqui tem sal, alho e pimenta. E jogo no peixe, né? Se você não gostar desse tempero, coloque aqui. Aqui tem um quilo de peixe. Dois dentes de alho e sal a gosto. Vou mexer até misturar todo o tempero. Para quem não me conhece, eu sou Amélia. Coloco na panela as postas de tilápia e levo lá para o fogão. Aqui eu tenho... é água quente. Vai começar a ferver. Pronto. Agora eu coloco os outros ingredientes. Dois tomates, cebola, esse cheiro verde aqui tem, salsinha e cebolinha. Claro, esse tempero é a seu critério. Coloca tudo que você gostar. Por exemplo, aqui fica ótimo o pimentão, mas aqui em casa tem gente que não gosta de pimentão. Leite de coco também. Se você gostar, coloque aqui. É porque aqui em casa tem gente que não gosta, ok? Ah, ficou sem sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Eu não vou mexer muito, não, porque o peixe ele cozinha muito rápido. Então, até finalizar ele já vai estar derretido. Vou colocar um pouquinho de colorau, que a gente gosta de bem vermelhinho. Tempero baiano. Como eu disse, tempero é a gosto. E não mexo muito. Ah, gente, vou tirar essa posta, agora que tá mais ou menos cozido, pra tirar os espinhos. Por quê? Lá no caldo eu tô vendo os espinhos soltos e eu não gosto. Tenho o hábito de fazer com filé de tilápia. E eu tô usando agora a posta de tilápia. E ela é muito espinhenta. O filé não tem espinho. E olha, grandão, você viu? Tirei tudo isso, gente. Horrível, né? Imagina a criança comendo isso. Não é bom nem dar pra criança, pra idoso, né? Se fizer essa posta aqui. Acredito que eu tirei tudo. Dê uma olhadinha no caldo também, certo? Muitos chamam isso aqui de ensopado de peixe. Eu falo moqueca de peixe. É isso. E você chama do jeito que você quiser. Né? Olha que delícia. Ainda... E rende bastante, viu, gente? Espinho só com arroz, com uma salada. Ixi, não precisa mais nada. Certo? Tá certo? Com leite de coco fica bem cremoso. Mas eu gosto assim também. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui.